Agora eu tô zateiro, caralho! Alô, mãe! Fala, galera do MegaZoom, olha só! Meus amigos, eu voltei pra Império, pro show! Dos cretinos, rapaziada! Muitas meninas dançando, rebolando o bumbum! Qual o bumbum mais forte? Qual o bumbum mais pula? Extrema S, quando ela desce, batendo a bunda! Como é que tá o movimento aqui? Tá massa, tá demais! Dito Melele ao Peru! Dito Melele ao Peru! Então se liga no que vem por aí! Roda a vinheta que agora é nóis! Agora é nóis, papai! Sal, sal, galera! Nós somos os cretinos! E eu tô aqui no MegaZoom, daquele jeito! Vai! Fala, galera do MegaZoom Beleza! Estamos aqui em Nova Venecia com os cretinos operando na alta! Na verdade, o bumbum das meninas não vai bater, né? Hoje a gente veio pra fazer elas dançar de verdade! Fazer um quadradinho, mexer a bunda... Você sabe, né? Tô ligado! Você sabe mais que eu, né? Os cretinos veio pra quê? Pra fazer elas mexerem, pra colocar a gasolina, atacar fogo... Mexe logo tudo, atacar fogo, logo ficar gostosinho! Botou a gasolina no meio, o negócio é perigoso, o negócio da gasolina! É mais fácil pagar a mulher do que pagar a mulher de gasolina? Com certeza, mano! É mesmo? Todo mundo vai dançar, a gente veio com o intuito de colocar as meninas pra dançar no palco, fazer um show daorinha pra vocês aí! Curtiu os cretinos aqui na Império Pub! É nóis! Zato, namorando, eu soltei! Aí tá a dúvida, mas eu tô namorando! Pra que você tá fazendo aí, estragando sua vida? Porque hoje, nessa vida, ninguém pode ficar sozinho, né? Porque se você não pegar, outro vai pegar, não é? Não, não, não! Eu respeito minha mulher, eu vou casar esse ano, todo mundo aqui vai estar convidado! Quem é o padrinho? O padrinho, o padrinho! Antes da vida? Não, não! O padrinho pode ser esse camarada aqui! Você vem caçar em Nova Venece, me explica! Vem trabalhar! Trabalhar de quê? De golô? Garou de programa? Depende! Pagar bem que mal tem, né? É! Depois que você vem morar em Nova Venece, você já se deu bem várias vezes? Não, eu tava agarrado, pô! Tava agarrado? E agora? Agora eu tô solteiro, caralho! Alô, mãe! Tamo junto na parada aí! Tchau, mãe! Pô, qual que é o segredo pra arrastar a mulher pra casa? É só chegar pra nós vir e falar e dizer assim aí! Eu quero ficar com você hoje, moleque do... Hoje eu vim só pra domingando minha mulher! Sua mulher tá onde? Tá em casa dormindo! Bota o boi, bota o boi! Bota o boi! Bota o boi! Ele tá com um cara que ele vai confundir mulher com amor! Não conta pra ele não! Na hora da entrevista ele vai ver! Você tem cara que vem no baile funk e pega geral! Você tem cara! Pouquinho, pouquinho! Mas pouquinho é quanto? 10, 20 ou 30? Mais 30 só! É só chegar por trás e crel? Só! Crel ou vral? Vral! Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral! Você não gosta de te assustar ninguém com essa touca não, né? Não vou não, mano! O que é que é melhor? Crel ou vral? Vral! Por que que o vral é melhor? Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral! Hoje é vral ou crel? Vral! Rapaz, todo mundo tá gostando do tal do vral, hein? Pelo amor de Deus, hein, pai! Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral! Você é um moço de família? Tá bem! Hoje está sendo a coisa mais difícil entrevistar as mulheres nessa festa. Por que que elas não querem aparecer? Elas estão cada vez mais safadas? Com certeza! Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral! Vem pro crime hoje! Vem pro crime hoje! Vem pro crime hoje! Vem pro crime hoje! Agora eu tô zozando, caralho! Uuuuh! Olha aqui, eu encontro aqui, Big Dog, cachorrão! E esse, e esse boné, velho? Se arrumou ele aonde? Tava com saudade de vocês, pô! Vai tomar um comigo então! O negócio tá bom, hein? Quando o Mega Azul frequentava a boate, eu pegava muita mulher! Ficou fraco, eu não voltava a pegar de novo! Que surpresa você ainda com o boné do Mega Azul ainda, hein cara! O boné do Mega Azul! E todo mundo pede esse boné, eu não vejo, não dou! Agora é nóis! Fala, meu anjo! Eu vi que você estava na disputa ali do bumbum! Da onde veio esse dom? Ah! Veio de peço! Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral! Você não costuma fazer traquinagem na balada, não? Não! Aqui não! Aqui não por quê? Só fora, né? É, aqui é muito queimado! Algum contatinho por fora, assim, que não pode saber? Olha, você tem, né, mas... Oi, então você vai beijar ninguém, né? Não! Tá! Nós vamos acreditar em você! Estamos com a galera que veio de fora aqui, São Gabriel da Palha! Por que que vocês vêm caçar em Nova Veneça? Lá não tem mulher não? Vocês vão roubar nossas mulheres, rapaz? Rapaz, mulher lá tem! Mas aqui tem mais! A qualidade é outra, a qualidade! O pessoal é diferenciado, né? É que eu tô namorando com a irmã dele, então... Você namora com a irmã dele? Sim! E cadê a sua irmã? Tá em casa! E cadê a sua irmã? Não tem irmão não! Que pena, velho! Se ele aprontar na balada, você encobra ou você conta pra irmã? Rapaz! Deixa em off! Qual o nome da irmã? Eloísa! Cuidado, viu, Luísa! Cuidado que o pau vai quebrar, viu? Ah, vai mesmo! Bota o boi! Bota o boi! Bota o boi! Tchau! Saudade de você! É! Sabia que eu amo o pessoal de Boa Esperança? Jura? É! Eu sei que toda sexta-feira você tá aqui! Nem toda! Você ama essa boate, não ama? Ah, eu adoro! É a melhor de todas! Uma coisa que eu nunca vi! Você pegar ninguém na festa! Porque você é muito discreta ou que você não pega ninguém mesmo? Ah, eu não pego ninguém! Mentira! Verdade! A sua procura acabou! É, hoje você vai pegar alguém, viu? Essa aqui é sua amiga? Eu sou sobrinha! Sua sobrinha? Rapaz, hoje você veio na paz assim! Parecendo uma pomba branca! Você gosta de pomba? Beleza! Gosto! Gente, hoje eu tô doida pra pegar numa pomba! Eu vou pegar na pomba! Eu quero uma pomba! Eu quero a pomba! Final da festa, nossa conversa, tá? Beleza! Eu tô agora com a turma boa! Como é que é? Lá do BA! Lá do BA! Do BA, ó! Como é que é? Como é que é a vibe? Como é que é a vibe? Meu Deus do céu! O bagulho do BNN mata mesmo essa porra! Não mata essa porra! Você é matador? Defendeu? Tô aqui sim! É a primeira coisa! A primeira coisa é fé em Deus! E depois? Ah, depois é tcheca e tcheca! Up in the tcheca! Up in the tcheca! Up in the tcheca! O bigodinho aí, fininho! É pra quê? Ah, o bigodinho representa o cacinho contra o cacinho de cadeia agora! Só representa o crime lá do BA e não passa nada! Vem pro crime, ó! Vem pro crime hoje! Uuuuuh! E aí, você da onde? Sou daqui! Você é do BA, não? Não, sou do BA! Eu gosto de pegar pesado! É do barro aeroporto! Do barro aeroporto? Você gosta de dar um fly? Só pega avião, é verdade? Mais ou menos! Tudo viadinho aqui, ó! Tem cara que pega muita mulher, viu? Mais ou menos! Mais ou menos! Tô fiel! Ele namora com quem? Qual o nome do namorado dele? É, Cigi! Come viado! Come viado de bicho! Falou que você é o namorado dele! Que namora com quem? Ele! Mané, não fala umas coisas dessas não! Hummm, boiola! Tudo guela! Tudo guela! Falou que o namorado dele chama Silas! Você tem namorado também? F*** uma cidade toda! É mesmo? Só! O que você gosta de fazer no baile? Dançar até o chão! Só! Ficou bolada lá no palco, rapaz! Deu um chute no cu do cara! Eu vi! Ele passou a mão na minha bunda! Chutei! Chuto de novo! Vai no gol! Vai no gol! Gol! Oi! Quem está segurando minha mão? Cadê seu filho? Cadê minha sogra? Cadê minha sogra? A sua sogra? Tá namorando de novo? Nem eu sei, mas acho que eu tô! Pra quem não sabe, o filho dela vai ser o novo repórter do Megazul! Mostra a foto dele aí! Aí! Esse menino tem futuro, não tem? Vai tomar o lugar de Samuca! Hoje a infância está perdida mesmo! Bora curtir! Ser bruto! Tô aqui com essas duas beldades! O que que é isso aqui na sua boca? É batom permanente! Isso aí! Você tá passando muito bem, né? Mal! Por que? A mulher me mordeu e me largou! Aconteceu isso com você? Adeus não! Só morte e pipa! Só morte e pipa! Não é porque eu tô uma mordidinha não? De amor? Já! Desunhada nas costas também! Você também? É, também! Eu vou te mostrar a minha não! Porque a minha tá sinistra! Mostra pra mim! In off! In off! Ela tá cheia de marca nas costas! É mesmo, velho! Para de gritar o bocão! Vira amiga! Vira! Nossa senhora! Pena que não pode mostrar isso aqui, velho! Tá muito pesado! Você gosta dos dois ou só de uma só? Homem e mulher ou só mulher? Só mulher! Você já pegou homem? Já há muito tempo atrás! Mas não gostou não? É ruim? Gosto de mulher também! É massa demais, não é? É, top! Vê que você é sexy! Olha só! Olha que bacana! Ela já botou ainda! Você gosta de loiras ou morenas? As duas! Mas depois que bebe, você chora? Choro não! Pouco não! Mas vai pegar alguém pra descontar e tirar foto e mostrar pra ela? Vou não! Eu sou besta! Tem que ter ódio no coração! Não é complicado, velho! O amor é difícil! Você tem ódio no coração? Você faz sofrer? Eu sou gente ruim! Pra terminar a entrevista, qual que é a dica que vocês dão pra mim? Eu sou solteiro, sou péssimo e encantada! O que que eu posso fazer? Continua solteiro! Vai arrumar uma mulher? É! Você fala, chega na menina e fala bem assim, você gosta de pereleca? Aí ela vai falar assim, não, então dá a sua pra mim! Cantadas ruins, eu sou o rei! E por que tá tão difícil arrumar uma mulher assim, cara? Arrumar uma mulher é complicado, mas várias é mais fácil! Elas não querem nada sério comigo! Você tem cara de valer nada mesmo, não! Eu queria furar seu olho! É! Não deixa! Ele é pilantra! Queria, mas não conseguiu não, doido! É difícil competir, né? Eu espero que você assista essa entrevista! Aqui lá deu um problema, amor! Deu um problema? Deu, mas deixa em óculos! Tá livre pra mim? Ah! Ela tá, ela tá! Quem é você? E esse óculos sensual? As mulheres piram no homem de óculos? Tira! Esses homens másculos, fortes! Olha só! Ó! Mostra o braço! Caramba, bicho! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Fiscar pra 10, não sobra em ninguém! Não acerta uma! Oh! Eu sei que você é o cara da sedução, cara! Eu seduzo até você! Eu? É, uai! Dá mole pra ver! Sai fora, rapá! Tô preparada pra atacar! Eu sei que você teve uma experiência muito longa com o namoro! Eu quero saber o seguinte, tá mais feliz agora? Com certeza! Solteiro sim, sozinho nunca! Nunca, né? Tô igual você! Tô dando selim! Tô virando sócio do Correio já! Eu casei! Você casou de novo? Casei! Você tinha separado? Não tá gravando não, viu? Eu tinha separado! É! Aí eu casei de novo! Beleza! A gente tem um grupo de amigos! Qual que é o nome? Adirateria! Adirateria! Eu, João, Igor, João Paulo, Gabriel... Os caras bons de gole pra caralho! E você tá ligado que eu te conheço antes do Megadono, né? Era muito louco! Nós era embravado! Nós é bravo demais, hein? Nós não era! Nós é ainda doido! Só em off, né? Eu vou falar! É isso aí galera do Megazum! Esse foi o Super Rock aqui no Império Pop com os cretinos, moçada! Se você gostou! Faz o seguinte! Dá o like nesse vídeo aí! Curta nossa fanpage no Facebook! Facebook.com.br TV Megazum! Segue a gente no Instagram! Arroba TV Megazum! Compartilha com a galera geral! Mais dos amigos! Muito obrigado pela sua audiência aí! Agradecimento especial aí ao Geraldo Margels! Canal do Geraldo Margels! E também canal fascinado do meu amigo Tarlon! Fui!